...estades de demônios e principados, nuvens de demônios, tentando impedir aquele barco de prosseguir. Um dos demônios... Seja muito bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, eu queria te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu joinha para nos apoiar. Uma serva do Senhor teve uma forte revelação com o ex-presidente da República Lula e o presidente atual Jair Bolsonaro. Nessa forte revelação, o Senhor mostra para ela muitas coisas que podem acontecer com o presidente Jair Bolsonaro e também com o ex-presidente Lula. Assista comigo esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que o que Deus mostrou para essa mulher vai te surpreender. Se possível, também esteja compartilhando esse vídeo para mais outras pessoas. Que Deus te abençoe e vamos para o vídeo. Ia botar fumo quando já estivesse fora do Brasil. O que aconteceu? O Senhor me mostrou coisas grandiosas das dez da noite até meia-noite. Por que eu sei o horário certinho? No mundo espiritual o horário é muito rápido. Diferente daqui. Ele mandou eu ir para o salão nove horas para conversar com ele. Quando foi meia-noite, ele disse assim, olha, nesse mesmo horário, estou falando com várias pessoas no mundo inteiro. Foi quando eu olhei no relógio do salão, era meia-noite. E ele disse, entre as coisas pessoais que eu entendi, ele me disse, tu não vais sair do Brasil, não dessa forma. Vou eu levantar os teus pés daqui, mas não como tu imagina hoje. O Brasil foi separado. O Brasil é o berçário da humanidade. Esse país, ele foi feito com um propósito. Um propósito de guardar a meia-igreja depois do arrebatamento. Isso, quem é cristão vai entender o que eu estou falando nesse momento. E disse, ele foi feito e escolhido por um propósito. Aqui virá povos e nações e línguas em busca de refúgio, em busca de segurança, alimento e água. E eu lembrei de algo muito profundo. Porque eu disse, meu Deus, eu vou ter que gravar um vídeo. Porque é muito forte isso, meu Deus. Há cinco anos atrás, está acontecendo agora coisas que naquela visão aconteceu. E eu, muitas não entendi o que era pessoal, eu entendi as outras coisas, eu não entendi. Hoje, eu estou vendo acontecer. Eu vi um vídeo da Michelle e eu me arrepiei. Foi uma das coisas que fez com que eu não, eu tenho que gravar esse vídeo. Eu falei com umas irmãs minhas de oração. E elas disseram, linda, fala, chegou o momento. Fala, porque muitas pessoas vão abrir os olhos espirituais. Até mesmo muito cristão que estão com a trave nos olhos, que estão adormecidos, vão acordar. E vão ver que a guerra é cega e vai se juntar a gente nesse momento de oração. Gente, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Há um povo que ora, há um povo que enjua pelo nosso Brasil, pela nossa nação. E o que aconteceu? Gente, entre as coisas que o Senhor falou pessoal pra mim, por que eu não ia sair, ele disse. O Brasil foi escolhido. Aqui será próspero. Que ele iria acabar com tudo que é corrupção. Com tudo que impedia o Brasil de prosseguir. Gente, eu vi um barco muito grande, igual esses desenhos de infantil da Arca de Noé, daquela forma. Só que muito grande, em um rio muito claro. Nas laterais desse rio, na encosta do rio, muito pé de IP, roxo e amarelo. E eu vi um homem e uma mulher. Uma mulher do cabelo curto. Que hoje eu já sei quem é. Quem são, né? Mas antes eu não entendi. E eu vi ele segurando esse leme. Era como se o barco fosse perder a direção a qualquer momento. E ele controlasse naquela direção certa pro barco prosseguir. Quando eu olho pro lado, eu vi protestades de demônios e principados. Nuvens de demônios. Tentando impedir aquele barco de prosseguir. Um dos demônios me disse algo. E também eu não posso falar agora. Mas quando ele me disse isso, eu olhei pra minha esquerda. Quando eu olho pra minha esquerda, eu vi uma serpente enrolada em um homem de terno pequenininho. Quando eu vi aquela serpente enrolada, me chamou atenção. Era a serpente negra dos olhos vermelhos. E ela deu a última volta assim nele. Como se ela tivesse quebrado o pescoço dele. Quebrado ele todo. Quando virou assim que eu vi aquele rosto todo mole. E parecia assim um rato morto. Eu vi. E nasce o Lula. Nasceu. E aquela serpente jogou ele no fundo daquele lago e submergiu. E eu disse, meu Deus, o que isso significa? Ele disse e vai entender depois. Passou-se um tempo. Eu vi Jair Messias Bolsonaro candidato. Quando eu vi, e eu vi sua esposa, o Espírito Santo falou dentro do meu coração. Esse foi o céu. Que eu tô capacitando. Pra essa missão. Porque ele é destemido, ele não tem medo. E é desse soldado valente que eu preciso. Porque o Brasil vai prosperar sim. Muitas nações vai vir sim em busca de refúgio. Os que tem promessa, os cristãos vão me entender. Os que tem promessa nessa nação vão receber sua benção. Nós só temos quatro anos, gente. Nós só temos quatro anos pra prosperar. Vai vir um avivamento muito grande. Esse avivamento é um dos sinais que os cristãos vão entender. E a prosperidade. E quem tem promessa, vai prosperar. Aqueles que ficaram, até mesmo os cristãos que ficaram com a trave nos olhos, vão dizer realmente, o Senhor é na vida desse homem. O Senhor tem promessa pra essa nação. A minha tia, o meu tio, não sei lá, tinha razão de falar. Eu, como filha, como irmã, como mãe, como vó, eu quero te dizer. Que eu tô com os olhos bem abertos e acordado orando. Desde quando começou a candidatura dele. Quando ele levou a facada. Tem um vídeo que eu fiz, eu não tive coragem de botar na internet. Eu até perdi esse vídeo. Eu genjoei, eu orei, eu busquei. Porque o Senhor me acordou pra isso. Como eu sei que o Senhor acordou os seus servos pra fazer. E tá fazendo a mesma coisa. Porque a guerra é séria, a guerra é espiritual. Eu já vi dois vídeos de pessoas que viram o Lula enrolado nessa serpente. E foi quando eu despertei e disse, não, eu tenho que fazer esse vídeo. É o meu dever como cristão. É o meu dever fazer isso. E eu tô aqui pra dizer pra você. Pra você acordar. Você que ainda tá dormente. Dia 30 de outubro. Ore. Se você não ora ou você reza. Reze independente da religião que você tenha. Pense. Pense na sua família. Olhe os outros países. Eu nem preciso falar o nome. Olhe. Observa. Satanás tá mostrando a cara dele. A todos os momentos ele tá mostrando quem ele é. O que ele vai fazer. Pra que ele veio. Satanás veio matar, roubar e destruir. A fúria no coração de Lula tá tão grande. Tá tão grande. A ira dele tá tão grande. A raiva do Brasil. Que se ele roubou muito. Ele vai fazer muito mais. Muito mais. Porque...